Preparando a Simple 3223 para costurar, enchendo e colocando a bobina. Para encher a bobina, retire a extensão da base e abra a tampa. Aqui encontraremos a caixa de bobina. Puxe esta alça, remova a caixa de bobina e pegue a bobina. Use sempre bobina transparente e alta. Encaixe o carretel de linha e o prendedor do carretel no pino. Pegue a linha e passe no primeiro guia de metal. Depois, dê a volta no tensor do enchedor de bobina, da direita para a esquerda. Leve a linha até o eixo enchedor da bobina. Passe a linha pelo furo da bobina, de dentro para fora. Segure a linha e encaixe a bobina no eixo do enchedor. Certifique-se que a bobina encaixou no eixo. Segurando a linha para cima, mova o eixo e a bobina para a direita. Segure a ponta da linha e pise no pedal controlador de velocidade para começar a encher. Depois de algumas voltas, pare a máquina e corte a linha próximo da bobina. Continue enchendo a bobina até que ela esteja completamente cheia ou com a quantidade de linha necessária para o seu projeto. Pare o enchimento. Desloque o eixo e a bobina para a esquerda, desencaixe a bobina do eixo e corte a linha. Coloque a bobina cheia na caixa de bobina e puxe a linha para verificar se ela está girando em sentido horário. Passe a linha na fenda e por debaixo da mola da caixa, deixando aproximadamente 15 cm de linha. Segure esta alavanca da frente da caixa de bobina e a insira. Encaixe até ouvir o clique. Em caso de dúvidas ou mais informações, acesse o nosso site www.singer.com.br ou ligue para 0800 702 2323.